Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar como pegar o haki da observação V2. E bom, o primeiro requisito para conseguir esse haki V2 é ter o nível 1800 ou superior a esse nível, tá? Então antes de fazerem as missões, se certifique que a gente está com esse nível 1800. Então bora lá para o vídeo. Bom, para começar a gente vai vir aqui no CA1, em Skypiea, e vai estar subindo lá em cima até encontrar essa construção. Então, nessa construção nós vamos entrar nesse buraco e vamos ver uma paredinha. Essa paredinha vai ser uma espécie de portal e vai servir para teletransportar a gente lá para cima. Lá em cima a gente vai acompanhar esses galhos. A gente vai seguir para onde esses galhos estão indo. E seguindo eles a gente vai encontrar uma construção bem parecida com aquela que a gente estava. É essa construção aqui, tá? Nela a gente vai falar com o NPC e ele vai falar quantos desvios do haki a gente tem. É importante ter 5 mil desvios para estar conseguindo o haki da observação V2, tá pessoal? Então vamos voltar lá para o CA3 agora. Já no CA3 nós vamos ir na mansão da Ilha da Tartaruga e falar com o NPC Coelho, que tem bem em frente a mansão. Ele fica ali para a direita, mas é bem fácil de achar ele, porque ele fica realmente bem em frente. E ele vai pedir ajuda, porque tem piratas atacando a cidade. A gente vai ajudar ele e a gente vai ter que derrotar 50 desses piratas. Eles ficam ali na região mesmo da mansão, é tudo bem pertinho, tá gente? Feito isso, vocês vão ir aqui nessas casinhas e derrotar os 50 piratas. É muito bom também para farmar dinheiro, já que para conseguir o haki da observação V2 tem que ter pelo menos 5 milhões de berries. Depois de derrotar os 50 NPCs, a gente vai voltar lá para falar com o Coelho e ele vai pedir para a gente derrotar o Capitão Elefante, que é o boi da Ilha da Tartaruga. É bem simples derrotar ele, tá pessoal? E ele dá bastante balde, bastante dinheiro. É importante porque a gente vai precisar de dinheiro, já que são 5 milhões de berries para conseguir o haki da observação V2. Depois de derrotar o Capitão Elefante, a gente vai falar novamente com o Cidadão Coelho e ele vai falar que tem um item escondido na ilha. A gente vai ter que ir atrás desse item, que é bem perto da ilha também. A gente vem aqui nessa direção até encontrar um item que fica escondidinho num canto, só que é bem fácil de achar, tá gente? Por enquanto o haki não tá muito bom, mas ele fica aqui ó, nesse cantinho, a gente quebra e já encontra esse item, que é o Chapéu de Mosqueteiro. E além disso a gente consegue um título. Antes de encontrar esse item, a gente vai ter que ir atrás de 3 frutas. A primeira fruta é uma maçã e ela fica aqui na própria Ilha da Tartaruga mesmo, nessa pedra grande aqui. A gente vai estar encontrando essa maçã. Lembrando que para encontrar as frutas não precisa pegar missão, até porque qualquer pessoa do server pode pegar. Então, às vezes vocês não vão encontrar na hora, mas ela vai spawnar uma hora lá, porque ela vai ter que estar lá, tá? É essa maçãzinha aí. Depois nós vamos na cidade do Porto encontrar um abacaxi, porque a gente também vai precisar dele. Ele fica em uma tendinha aqui, é bem perto da cidade do Porto, tá pessoal? Lembrando para vocês tomarem cuidado para ninguém caçar vocês, caçar o balde de vocês, porque se a gente perder, a gente pede as frutas. E a terceira fruta, que é uma banana, vai ficar aqui na grande árvore, nessa pedrona grande aqui branca. Também bem fácil de achar, porque ela fica ali em cima. Então, é uma missão rápida, que tem que tomar cuidado para a gente não acabar perdendo para alguém e ter que fazer tudo de novo. Depois de conseguir as três frutas, a gente vai novamente falar com esse NPC coelho aqui, e ele vai fazer uma salada de frutas para a gente, digamos assim. Ele vai nos dar uma fruteira, e essa fruteira a gente vai ter que levar lá para conseguir o hack da observação V2. Então, gente, nós vamos subir em cima de um desses negocinhos laranja aqui, que presta uma fruta, né? Mas a gente vai falar com o que tem um NPC. A gente vai entrar nesse daqui, que tem esse NPC que se chama Orme e Faminto. A gente vai entregar a fruteira para ele, ele vai comer, vai falar que está uma delícia. E ele vai falar sobre o hack da observação V2, que é um instinto, né? Esse instinto vai custar 5 milhões para nós, mas comprando ele, finalmente a gente consegue o nosso hack da observação V2 tão esperado. Aqui eu estou mostrando para vocês como ele fica mais claro. Olha só, fica muito mais claro, e dá para ver muito mais de longe qualquer NPC ou player que tiver por aí, tá? Outra melhoria que esse hack da observação V2 vai dar para a gente é que nós finalmente vamos conseguir ver o nível dos players e a build deles. A gente vai saber a fruta, o estilo de luta, a espada, a arma, e vai saber em qual ele está clicando, e também vamos saber qual ele está segurando. Quando ele estiver segurando, ele vai ficar brilhando, desse jeito aí, olha. E aí a gente vai saber que ele vai usar esse ataque contra a gente. Então, é muito importante e muito útil também ter o hack da observação V2. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês a estar conseguindo esse hack da observação V2. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, e muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!